Hoje, plenário da Câmara, três reuniões, a gente começa aqui, Marcos, pela primeira reunião que foi aprovada aí, foi apresentada aí o resultado das contas de 2015 na ex-prefeita de Cida Vilela. Pois é, Wilson Alves, população carmelitana. Às vezes o vereador é questionado em redes sociais, no dia a dia, que trabalha pouco. A gente não tem ali um ponto onde você tem que picar o seu cartão, mas o vereador trabalha 24 horas, eu digo 24 horas, porque até dormindo, lá na sua casa, na sua cama, ele está trabalhando com o seu inconsciente. E prova disso está aqui hoje, nós iniciamos nossos trabalhos às 4 horas da tarde, agora já está perto das 9 horas da noite, e os trabalhos estão finalizando agora. Muita coisa boa para a população carmelitana, todos os projetos votados com muita responsabilidade. O Tribunal de Contas veio com um recurso, com relação às contas de Cida Vilela em 2015, o plenário acompanhou. No meu entendimento, não deveria ter acompanhado, mas como se trata de uma democracia, o plenário é soberano, então as contas delas foram aprovadas. E com relação na ordinária, muitos projetos, e assim, lembrar a população, a gente como presidente da casa, compondo aí a mesa diretora, junto com a equipe, com os servidores, eu acho que é de bom grado que a gente deixasse bem claro, a gente teve o cuidado de não impactar financeiramente, em maneira nenhuma, o orçamento que vem para a Câmara, o do décimo. Pelo contrário, a gente está juntando, avaliando, e esse ano a gente deve devolver aí à Prefeitura, perto ou até mais de um milhão e meio, é um dos maiores montantes que a Câmara Municipal vai estar passando aí ao município. E aprovamos agora, em extraordinária, a décima, o orçamento para o ano que vem, para o município. Também, com muita responsabilidade, várias emendas modificativas, aditivas, um trabalho muito sério aí de todos os vereadores, e graças a Deus, finalizando a noite aí, com muito trabalho, seriedade, responsabilidade, pensando no bem da população carmelitana. E aí E aí